Se as mulheres negras em geral sofrem discriminações em todos os espaços, incluindo o mercado de trabalho, o peso é muito maior para mulheres negras homossexuais e periféricas. Hoje vamos trafegar por essa confluência de identidades estigmatizadas, mostrando como elas têm enfrentado esses problemas nos planos individual e coletivo. A minha superona, porra sempre há e tenda no todo guia. E a minha superona, eu sou a minha querida, eu sou a minha querida. Então, faz parte do espetáculo dos nossos negros, no espaço do debate, com isso que a gente faz essa encerramento. É parte do espetáculo, esse espaço que a gente chama de vota afetiva de conversa. Onde a gente quer ouvir, quer trocar com vocês também. E a cada dia que a gente vem aqui, de quinta a domingo, a gente convida uma intelectual negra para conversar com a gente, para ajudar a gente a refletir sobre o legado dessas mulheres. Quero chamar ao palco para conversar com a gente a minha queridíssima Leilani Ribeiro. Quando a gente pensa nas mulheres negras como um grupo tão heterogêneo, com múltiplas subjetividades, o que você pode dizer sobre os movimentos de mulheres e as necessidades de firmarem as suas identidades? Nós tínhamos necessidade o tempo todo de firmar as nossas identidades, porque o movimento de mulheres ainda é muito branco. Então, quando a gente tenta falar sobre as questões das nossas mulheridades, é sempre tratando a mulher branca como o centro. Nunca vai pensando que uma mulher preta passa, uma mulher favelada. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre liberdade feminina. Liberdade sobre o nosso corpo. E aí as mulheres feministas brancas, elas sempre falam sobre a liberdade delas. Mas elas falam de um lugar que é delas, que nunca vai atingir de maneira eficaz a realidade. Por exemplo, da Tati Quebra Barraco, da Isa. A Isa trazendo essa estética das transas, da cultura pop. Será que a pauta que as feministas brancas traz influencia na vida da Isa totalmente? Se são sobre mulheres brancas, sobre elas? E a mesma coisa, por exemplo, a Tati Quebra Barraco. Será que quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de mulheres como ela, do mundo do funk? Porque o funk é tão marginalizado ainda, que se a gente não tentar trazer interseccionalidade da raça e do gênero, como que vai impactar a vida dela? Então, ela ainda vai continuar sendo marginalizada por causa do racismo. Então, é importante que nós possamos trazer essa multiplicidade do que é ser mulher. Perfeito. Nossa convidada de hoje nasceu e foi criada na cidade fluminense de São Gonçalo, próxima a Literói, por uma família negra de poucos recursos. Fez um ensino fundamental numa escola particular da rua onde morava, onde era uma das poucas crianças negras. Isso, aliado à ausência quase absoluta de referências aos negros nos livros de história, teve um impacto muito negativo sobre a sua autoestima, fazendo com que alisasse os cabelos para ficar mais parecida com as brancas. A situação melhorou um pouco no ensino médio, quando estudou numa escola pública em que não somente havia muito mais negros, mas onde também pôde assistir a palestras sobre racismo e história africana, o que despertou para a militância negra, e que, de certa forma, foi também motivo de discriminação. Foi quando começou a assumir uma outra identidade tradicionalmente estigmatizada, a de uma mulher lésbica. Sentindo-se desvalorizada dentro do próprio movimento antirracista, acabou criando no Instagram a página sapatão-suburbana, para que pudesse finalmente conectar-se com elas e discutir os problemas que as afetam. Vamos começar com a militante negra e lésbica, Leilane Ribeiro. Leilane, é um prazer recebê-la em nosso programa, uma jovem tão atuante nas questões de raça e identidade sexual. Seja bem-vinda ao Curte Nem Resenha. Obrigada, é um prazer todo meu. Você nasceu na cidade de São Gonçalo, separada do Rio de Janeiro para a Baía de Guanabara, do outro lado da ponte, como você diz, o que afetou negativamente os habitantes dessa área, a questão do acesso ao mercado de trabalho, melhores oportunidades de ensino, enfim, de tudo. Como é que era viver, então, em São Gonçalo, na sua infância e adolescência? Nossa, eu fico vendo, assim, as experiências que outras pessoas que moram do outro lado da ponte, né, que é no Rio, no centro do Rio, ou, enfim, em outros municípios, eu fico vendo é muito diferente de quem mora em São Gonçalo. Para mim, particularmente, enquanto ser uma criança negra, pobre, né, eu quase não viajava e quase não ia para o centro do Rio, então, quando tinha grandes eventos, eu nem sabia o que era o centro do Rio, eu acho que, quando eu ia, era assim, eu ia para um médico com os meus pais, e a gente atravessava a ponte, assim, e ia, e achava tudo ali muito lindo, mas nunca foi um lugar em que eu pensava que tivesse tantos eventos, tantas oportunidades de trabalho, que dia fosse um lugar que eu fosse trafegar, andar e, enfim, conviver, né? Então, acho que acredito que morar nesse lado da ponte foi um separador, assim, de águas, né? Eu não podia, é como você não ver o outro lado do mundo, parece que eu estou, assim, no outro estado, se diz, até estava falando com alguém. Como era a vida, então, com a sua família e na vizinhança que você foi criada? Eu sou uma, eu era uma criança negra, né? Mas, assim, eu não morava em comunidade, em favela, né? Eu morava, eu cresci num condomínio, em que, era um condomínio de pessoas pobres, mas é aquilo, né? A gente, ainda assim, nós já éramos um dos poucos negros que tinha naquele ambiente. Então, assim, foi uma infância, assim, bem distinta, acredito que tinha muitas crianças negras, porque eu era uma das poucas e eu sentia que eu sempre tinha que tentar me impor para ser vista, né? Na minha infância, eu era uma criança, então, eu não sabia muito como me impor, como fazer ser vista. Então, às vezes, eu estava com uma outra criança branca e que essa criança, às vezes, até tinha uma condição financeira até menor do que a minha e eu vivia percebendo a diferença que a gente tinha, né? No tratamento social. Tipo, aí ela era linda, eu estava no elevador com uma outra criança, ela era linda e, tipo, as pessoas nem me davam oi. E vinha aquela criança loira, de cabelos longos, e ela era, tipo, nossa, você é maravilhosa. E eu era criança negra, de cabelo crespo, né? De trancinha curtinha. E não era nada para as pessoas, né? Não era, as pessoas não falavam comigo, eu não me sentia vista, né? Interessante. As pessoas, em geral, de origem da periferia, costumam falar de um ambiente de mais solidariedade, de mais proximidade, pelo menos do ponto de vista social, não falo da questão racial especificamente. Mais proximidade entre as pessoas, era isso lá? Então, eu acho que por eu ter convivido nesse condomínio, assim, por eu ter tido essa experiência de viver em condomínio mesmo, eu acho que minha experiência até acabou sendo um pouco distinta, assim, sabe? E, às vezes, era muito engraçado, porque a gente é criança, né? A gente entende muito sobre essas questões sociais e o que as pessoas que são, tipo, que moram em comunidade em si, tipo, onde eu moro, atrás do meu condomínio tinha uma comunidade, né? E eu, assim, eu via que a vida daquelas crianças era diferente da minha, né? Porque por eu morar em condomínio, assim, dentro daquele território, porque é isso, São Gonçalo é como se fosse um lugar à parte do centro do Rio de Janeiro. Então, a gente, eu até assisti a gente conversando com alguém, que a gente não se vê nem como morando numa periferia. Depois que eu comecei a transitar pelo Rio de Janeiro, que eu comecei a ver que aqui é uma periferia, né? Então, aqui dentro desse mundinho, né? Se eu moro dentro de um condomínio, eu era uma criança negra mais respeitada, né? Então, acabava que... Eu acho que tem essa diferença de tratamento, né? E aí, quando as pessoas viam que eu morava em condomínio, era, tipo, assim... Ah, então, vamos ter um respeito, né? Mas, assim, se eu fosse uma criança preta que morasse numa favela de fato, nossa, assim... Aí o respeito ia ser zero, né? Quer dizer, na verdade, era uma situação... Você vivia uma situação paradoxal, de uma certa forma. Era mais aceita por viver num condomínio e também rechaçada, rejeitada por ser negra, ou inferiorizada por ser negra. Exatamente. Aí essa solidariedade, assim, não tinha, né? É isso. Eu ia ver dentro desse mundinho de São Gonçalo lidar com todas essas complexidades, assim, sociais. É muito, muito engraçado, porque eu vejo que é uma diferença muito distinta de outras pessoas, por exemplo. E você fez uma escola... O ensino fundamental é uma escola particular. Muita comodidade ficava na sua rua, mas, ao mesmo tempo, com problema sério. Você era um dos poucos alunos negros, né? Nessa escola. Como é que era isso? É, e olha que essa escola, assim, ela nem era cara, né? E era bem difícil pra mim, porque, assim, eu era uma criança negra, né? E aí, assim, eu não era uma criança negra gorda, por exemplo. Então, assim, eu era uma das crianças que era vista, assim, como a bonita da turma. Mas, assim, depois que passavam as crianças brancas, as meninas brancas, né? Assim, aí era sempre assim, quem é a mais bonita da turma? E acabava que eu tava depois das crianças brancas, assim. E aí, como eu sempre fui essa pessoa que tive facilidade de transitar entre grupos, eu sempre fui muito comunicativa. Então, acabava que eu era a menina que, depois das brancas, eu entrava com a mais bonita, né? Então, assim, mas eu sentia que tinha essa questão racial presente. E, assim, mas também foi uma experiência muito chocante pra mim, porque é engraçado, eu era muito mais nova, mas eu percebi que, por exemplo, a professora não passava a mão no meu cabelo quando eu era criança, né? Quando eu fazia aquelas fotos, assim, da turma, né? Fazia aquelas fotos, aí as meninas iam, penteavam o cabelo. Aí, sei lá, a professora não sabia o que fazer com o meu cabelo e botava, tipo, uma presilha, assim, no meu cabelo, assim. Só uma presilhinha, assim, de borboleta, tipo, foi, vai lá tirar foto. E eu ficava super triste. Eu ficava, gente, as outras meninas, aí, penteavam o cabelo dela, altos penteados, mas não sabia como lidar com o meu corpo, né? Comigo, né? Então, assim, foi uma experiência bem chocante que me fez, inclusive, querer, assim, todo mundo ficava pensando, nossa, eu queria ser igual a minha prima, que estudava em colégio público, né? E olha que engraçado, minha prima deveria querer estudar em um colégio particular e eu queria ir pro público porque eu não me via ali. Eu ficava, gente, que isso? E você mencionou várias vezes o cabelo era uma coisa fundamental, né? Inclusive, você se sentiu forçada a alisar. Exatamente. Aí, quando eu vi beleza natural, falei, agora? Minha mãe me contou que existia esse salão. Eu falei, nossa, eu quero alisar meu cabelo, quero relaxar. Eu perturbava a minha mãe. E ela falava, filha, não, vou esperar chegar os 12 anos pra você relaxar o seu cabelo. Eu falei, não, mãe, pô, vou, pô, vou. E aí, ela relaxou meu cabelo com 7 anos mesmo, já comecei a relaxar. E é engraçado, porque hoje eu olho, né? Foi uma coisa prejudicial, me altima, mas uma vez que fui muito de sobrevivência também. Porque eu acho que se eu não tivesse feito isso, ia ser uma vivência muito mais dura pra mim, né? E como é que essa questão era tratada, se é que era, dentro da sua família? Isso era discutido? Havia uma consciência racial? Não, nossa. A nossa consciência era, assim, tipo, sobreviver. Leva a identidade. Ainda mais que eu tenho um irmão, né? E que ele é mais velho. Ele é 5 anos mais velho do que eu. Então, era assim, leva a identidade. Porque pode acontecer alguma coisa com você na rua. Então, assim, não era uma coisa que era tratada entre nós. E aí, inclusive, eu fui a primeira pessoa, acho, na minha família, que chama cabelo natural. Hoje em dia eu tenho vários primos, várias primas que têm cabelo natural também. Mas, assim, na minha família, isso não era uma coisa tratada. Era mais aquela coisa, assim, bem fecheia de uma família preta mesmo, né? De tentar sobreviver. Tem todas as estratégias, né? Pra gente podendo ser parada pela polícia, não sofrer preconceito, né? E tal. Mas, assim, essa questão de deixar o cabelo natural não era um tema. E é o que trouxe mesmo pra minha família. Meus pais não ficaram chocados quando eu trouxe. Eu tinha 15 anos. E eles ficaram minha filha. Que isso! Né? Mas, é... Agradeço muito por eu ter tido essa noção. Acredito que... E hoje a mãe tem cabelo natural também. Então, assim, foi toda uma mudança, né? E você diz que uma coisa que influenciou bastante nesse sentido negativo foi o fato de não haver naquela época no seu ensino fundamental nenhuma referência positiva aos negros, na história, né? E ainda havia mais um problema, né? Com certeza. Você ligava a televisão, a programação nacional, os negros estavam quase que absolutamente ausentes, né? Exatamente, exatamente. E eu... Nossa, eu sempre percebia essa diferença. Mas eu não sabia como nomear isso. Ninguém nunca tinha me dito. Então, era uma coisa que eu sempre percebia que eu acredito, eu tenho certeza que foi algo que me atravessou muito na infância. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, né? Mas eu sempre me coloquei num lugar de engraçada. Eu nunca tive uma postura de me colocar assim... Não, eu tô na minha turma. Eu vou falar sobre uma coisa. porque eu sei tal assunto. Ou, assim, professora, eu sei isso aqui, né? Não, eu sempre me colocava num lugar de exótica, assim, de engraçada, da turma. Todo mundo, olha, isso é muito engraçada, né? Então, eu era sempre... Eu era sempre essa criança nesse lugar de exótica mesmo. É um lugar muito difícil. E na escola, evidentemente, você também teve... Além dos colegas, você tinha que se relacionar com os professores, né? Então, no início do próximo bloco, nós vamos avançar exatamente por aí. Como era a sua relação com o corpo docente da escola. Obrigado.